Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato aqui da Interativa. Vamos falar sobre PJ tipo CLT, a prática do mercado, as contratações via PJ, que vocês comentam bastante aqui no canal, também recebam bastante dúvidas via direct também. Gente, o negócio é o seguinte, PJ é coisa séria, tá? Abrir uma pessoa jurídica, abrir uma empresa é uma coisa séria. E não acreditem, e esse vídeo já vai ser curto, grosso ali, rápido, aqui sem muita enrolação pra vocês. Quando vocês vão numa entrevista de emprego e alguém fala assim, olha, a contratação é via PJ, tem problema nisso? Teoricamente tem, tá? Teoricamente teria sim, porque se a pessoa tá querendo que você seja um funcionário da empresa e não vai te pagar, você não vai ter os benefícios de ser um funcionário CLT da empresa, nós temos um problema aí, tá? E a pessoa fala assim, já, já temos um problema. E a pessoa fala, não, mas é tranquilo, você abre um mês, você abre uma empresa ali e tudo mais. Gente, muito cuidado com isso, tá? Porque abrir uma empresa é uma coisa muito séria, tá? E quando a gente abre uma empresa, imagina você, que você é pessoa física, certo? A gente tem um CPF ali e todo mês eu tenho as minhas contas pra pagar, tudo, todas as minhas contas eu faço dentro do meu cadastro, da pessoa jurídica, dentro do meu CPF, né? Ah, o imposto de renda que eu preciso declarar todos os anos, se eu não tô na faixa de isenção, eu tenho a declaração do imposto de renda que tá atrelado ali no meu CPF. Para um CNPJ é a mesma coisa, tá? Imagina vocês que o CNPJ é o CPF da empresa. E uma empresa, ela, mesmo que você fale assim, não, mas é tranquilo, só vou trabalhar pra uma pessoa, é uma coisa muito séria de se abrir, tá? E não achem vocês que, e um erro, aliás, não achem vocês não, um erro muito comum na nossa área aqui, e principalmente porque falta esse, falta conhecimento administrativo ali pra nós, engenheiros, é achar que a remuneração da empresa vai ser o seu salário. Não, não vai, tá? Se você vai pra uma entrevista de emprego e a pessoa fala assim, olha, pra essa vaga o salário é 4 mil reais, o seu salário na carteira é 4 mil reais e você vai receber lá o olerite com os descontos, porque você é CLT, o olerite com os descontos CLT, então se na sua carteira de trabalho tá 4 mil reais, provavelmente você vai ganhar, sei lá, por volta de uns 3 e 200, 3 mil reais, mais ou menos assim, tá? Quanto a contratação, e esse é o seu salário, é o seu salário, você paga as suas contas como CPF, tá? E aí você investe, paga as contas, gasta, você faz o que você quiser com ele. Quando você tem uma empresa, veja, quando você é um CPF, abre um CNPJ e aí as suas possibilidades são muitas possibilidades. A remuneração que vai ser, o que você vai receber, né, o que a empresa, não é o que você vai receber, o que a empresa vai receber mediante uma nota fiscal, tá? É dinheiro da empresa. Então, vamos supor que pra essa mesma vaga de 4 mil reais, a pessoa fala assim, não, mas a contratação não é a IPJ. Então, a gente abre, a maioria das pessoas abre uma empresa, primeiro achando que é a coisa mais normal do mundo e que tá abafando e não é assim, tá? E segundo, que esses 4 mil reais são da empresa, não são seus. Esse é dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa, dentro da empresa, existe a figura do prolabore, que é o administrador da empresa, que vai ter definido o seu salário mensal ali, além de todas as responsabilidades e impostos por ter emitido aquela nota fiscal, tá? Então, é um erro muito comum esse de achar que, ah, o dinheiro da empresa é meu dinheiro. Não, não é. Não, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o seu dinheiro é o seu dinheiro, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a outra questão é em relação à exigência das empresas em relação a esses prestadores de serviço, porque aí eu tô falando de uma empresa contratando uma outra empresa, certo? E mesmo que seja você o dono do negócio, né, a figura como empresário individual e tá ok, nós engenheiros podemos abrir empresas como empresário individual, a gente não precisa de sócio pra abrir empresa, mas isso não é MEI, que engenheiro não pode ser MEI, aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre isso, tá? Eles não podem, não pode ser exigido, não pode ser exigido de você que você tenha um horário fixo de trabalho, uma questão hierárquica ali dentro daquela empresa, que você tenha ali as mesmas características que você teria com o CLT. Então, a minha recomendação pra vocês, meus queridos, se vocês forem participar dessa questão e toparem essa questão de PJ, lembra que você é uma empresa e que como empresa você pode prestar serviço para vários clientes, vários clientes, sejam eles outras empresas ou sejam eles pessoa física, depende da sua área de atuação e que esse valor da remuneração que você vai receber é dinheiro da empresa, você precisa estabelecer o seu prolabore ali como figura de administradora ali da sua empresa. E com isso, sabendo disso, você tem condição de negociar ali com o seu cliente, e daí ele não é seu contratante, ele é seu cliente, tá? Olha, você tá querendo ali, quer me pagar 5 mil reais pra eu ficar todo dia das 8 às 18, mas é um salário, é um emprego fixo, não. Peraí, vamos conversar aqui, a não ser que a proposta seja muito boa pra você, porque ele te pagar como PJ com certeza é muito bom pra ele, muito bom, tá? Pra ele. Então, quando é muito bom pra ele, tem que ser muito bom pra você se você topar essa questão da PJ que eu particularmente não vejo problema nenhum, só que a gente precisa estabelecer certinho, gente, a gente precisa saber e qual é o terreno que a gente tá entrando, certo? Não vai achando que é, ah, nossa, eu tô na vantagem. Não, amor, se você não tá na vantagem, se você achou que tava, tá muito equivocado e precisa estudar muito até você tá na vantagem, certo? Tô por aqui, tu conte comigo, né? Estamos iniciando aí, em breve vou abrir as inscrições pro nosso curso de como estruturar PJ de engenharia, mas qualquer dúvida relacionada, fique à vontade, tô à disposição. E claro, se você assistiu aqui até o final, já comenta assistir até o final, Mário me ajuda, é sempre uma alegria poder partilhar o conhecimento com vocês. Eu sempre vejo os comentários, às vezes eu só demoro um pouquinho pra responder, tá certo? E não se esqueça, chegou até o final, então comenta, compartilha, curte, se não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Se tiver Instagram, pode me seguir por lá também, arroba mariana.burato. Certo? Vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção. A gente se vê em breve, até mais, tchau, tchau.